É meu filho, não é fácil não, hein? Na aula passada eu mostrei pra vocês um dos novos recursos aqui do Corel 2018 Porque eu vou falar pra você, mal saiu o lançamento aí do Corel 2017 e lá vem o CorelDRAW 2018 Me ajuda aí também, né? E aí na aula passada eu mostrei um novo recurso e agora vou mostrar pra vocês mais uma opção aqui, tá certo? Mais uma opção que foi atualizada aqui como ferramenta nova no CorelDRAW 2018 Bom, na caixa de ferramentas aqui ao lado esquerdo, nós temos a ferramenta de impacto O que acontece? Quando você seleciona a ferramenta de impacto, você tem as propriedades aqui em cima E aí você pode escolher aqui radial ou paralelo Nesse caso, eu vou escolher aqui paralelo Eu vou fazer uma espécie de um retângulo de qualquer tamanho e ele já vai criar aqui o efeito pra mim, tá certo? E aí como eu tenho aqui na minha área de transferência do Windows, já uma pessoa correndo Bom também, o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui em cima pra dar uma sensação de que... Como se ele estivesse correndo E aí com essa ferramenta de impacto, acaba dando essa sensação até maior também Então eu vou aumentar aqui um pouquinho E vou aumentar aqui também, tá certo? E aí nas propriedades você pode mexer aqui Você pode mexer aqui na largura da linha Você pode mexer, ela vai aumentando aqui a largura Ó, acaba ficando até mais exposto aqui pra você Mas é interessante você deixar aqui mais clarinho pra que você possa visualizar Então você pode tá mexendo aqui, aumentando Aqui você tem exatamente as etapas de largura Você pode aumentar aqui as etapas Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Aqui você tem também o espaçamento entre as linhas Se você quiser trabalhar E aqui nós temos o espaçamento, tá certo? E aqui você tem o estilo Você pode escolher se você quer desse jeito Se você quer assim Então se eu der um zoom aqui, ó Fica mais fácil de você visualizar Então eu vou diminuir aqui a quantidade de etapas E posso até mexer aqui também, ó Ó, olha aí, vai ficar bem clarinho Então essa não é a intenção E aí você vai mexendo aqui pra você ver como é que fica, né? Aqui você pode aumentar a quantidade E aqui também você vai mexendo E aí você tem aqui o estilo Bem como você pode mexer aqui no ponto também Você pode deixar, por exemplo, com 34% Você pode deixar aqui mais com 100% Aí é uma questão só de configuração e gosto, na verdade, tá certo? Então você pode trabalhar facilmente com essa ferramenta Espera aí que eu acabei mexendo bastante aqui, né? Pra mostrar pra vocês Então eu vou fazer novamente Vou clicar aqui Vou clicar e arrastar Vai ficar aqui padronizado E vou deixar... Vou pegar esse último aqui, ó Vai ficar bem interessante Vou dar um zoom Prontinho Quase pronto Vou clicar aqui com o lado direito E vou ordenar para trás da página E vai ficar aqui atrás do bonequinho Dando a sensação da corrida aqui, ó Mais ou menos Aqui assim Isso! Vou colocar um pouquinho mais pra cá E aí você mexe aqui nos controles Bem facinho isso aqui Bem legal Gostei Tá certo? E aí você pode fazer bastante coisa Por exemplo, se você utilizar aqui Novamente a ferramenta e trabalhar com radial Você pode fazer até aqueles efeitos publicitários Que tem bastante, né? Que é uma espécie de uma explosão Fica bem interessante também Beleza? Eu sou o Alex Falcão E você está na Comunidade Web